Agora patch 5.3, vamos lá ver aqui as alterações desta vez. Portanto, temos aqui umas pequenas alterações na zona, que já fizeram uns bugs nos base stats. Pequenas alterações, pouco mais de attack damage, pouco mais de move speed, mais vida, menos vida per level. Pequenas alterações nos base stats da zona, devem estar preparada para a ultimate skin. Mas nada de mais. Agora em relação aos champions mesmo, começando pela área, a área de patch esteve bastante forte mesmo. Desde que saiu o DFG e ela avou buffs, ficou muito forte. Principalmente devido ao move speed que o kill lhe dá agora. E então vão fazer algumas alterações, vão aumentar um pouco o mana cost do Q. Ela neste momento tem um mana cost baixíssimo e pode spamar basicamente Qs à vontade na landing face, sem qualquer consequência. Isto vai negar-lhe um pouco o spam, o spam de Qs. Em relação ao W. Vão baixar o base damage até nível 1 por 10 a nível 5 em 30. É preciso ter em consideração que o W da área dispara 3 mísseis. Portanto, quando é reduzido em 30 a nível 5, é 30 vezes 3. Portanto, acaba por ser 90 de damage o nerf no W. Que ainda é um valor bastante alto, na minha opinião. Eles vão acrescentar aqui uma Rotation Speed. O que isto significa basicamente é que ela vai disparar mais rápido os 3 mísseis. Se estiver perto de um champion. Portanto, garante que os 3 mísseis fazem o damage. No champion ele não foge, mas vai fazer bastante menos damage. E também aqui é a Acquisition Range. Passa de 650 para 550. Isto significa que ela tem que estar mais perto do seu target em 100 unidades para o damage sair. Portanto, ela tem que estar mais cara a cara com o seu inimigo para fazer damage. Não pode ativar o W tão longe. E optaram pelo mesmo no ulti. Portanto, tanto o W como o ulti agora exigem que a área esteja mais perto do inimigo para fazer o damage. Eu acho que no geral a área vai continuar a ser jogada. Talvez não tão OP, mas acho que vai continuar a ser jogada. A principal razão por que ela está tão forte neste momento na minha opinião é mesmo o move speed do Ki. Acho que ela praticamente não morra na lane para ganks. Mesmo antes de nível 6. Antes de ter o seu ulti. E acho que vamos continuar a ver bastantes áreas. Pelo menos para já. Em relação ao Azir. Muito pena minha. Ele vai ser nerfed. E vai stun. Em relação ao base attack damage. Estou a lhe dar um buffzinho para o ajudar a farmar early. Para não ser sempre obrigado a farmar com os soldados. Mais que um auto attack. Portanto, vão aumentar de 49.7 para 52. Isto é simplesmente para ajudar no last hit. E nada mais. Em relação ao que? O nível 1 vão reduzir em 10 damage. E o nível 5 vão reduzir em 50 base damage. 50 base damage é imenso. E tendo em conta que isto é o único harass que ele tem na lane. O early game dele já não é assim super forte. Já não é assim muito forte. Isto ajudava bastante a manter os adversários dele em linha. Para não ser tão agressivo para cima dele. E portanto com este nerf no early game vai ser mais complicado. Aqui a grande preocupação. A minha preocupação é que estes 50 damage mais uma vez não é só num soldado. É em todos. O Azir late game com 40% de colonia de auction. Facilmente tem sempre 3 soldados. Vivos. Entre aspas. Numa teamfight. E portanto é menos 50 que cada um deles faz. Quando vai para cima de um target. Isto é menos de 150 base damage. Sempre que o Azir manda um kick com 3 soldados late game. E isto vai assuntar de ser da absoluta. É um nerf bastante significante. Não digo que mate o Azir. Porque ele está bastante forte. Mas vai reduzir bastante o poder na minha opinião. O W também vai sofrer um nerfzinho. O W é quando ele põe os soldados. Portanto vão reduzir o attack range dos soldados de 400 para 325. Basicamente. Vão ter menos attack range dos soldados. Vão ter que estar mais perto dos targets para fazer damage. É mais um nerf. Basicamente. Também vão reduzir um pouco o damage. Para quem não sabe. O W do Azir tanto pode chamar um soldado. Como pode ser utilizado numa torre para fazer damage direto na torre. Portanto aí já não aparece um soldado. Ele simplesmente faz muito damage à torre. E portanto o Azir era muito bom a puxar torres. E vão também dar aqui um pequeno nerf. Reduzir o AP e o base damage. Isto aqui já não para mim não é tão importante. Acho que aqui o grande nerf mesmo é o menos range nos soldados. E o base damage ser aqui muito afetado no Q. Tem que experimentar agora o Azir para ver como é que ele fica. Mas. Sinto-lhe que é um nerf que se vai sentir. A Diana. Faltaram passiva dela. Está a mesma coisa. Simplesmente mostra agora o número de stacks que ela tem. Para ser mais facilmente visual. Para saber quando é que ela vai mandar o terceiro ataque e ativar a passiva. E o W. Recebeu um buff. Basicamente. Roda as esferas à volta dela. Roda mais rapidamente. Eles dizem aqui mais ou menos que ao duplo da velocidade. Isto ajuda a Diana. Principalmente porque ela. O objetivo dela com isto é. Explodir as três esferas o mais rápido possível. Para voltar a ganhar o shield. Portanto. Nesta maneira ela consegue. Não só por o damage mais rapidamente. Porque aquilo roda mais rápido. Mas também voltar a ganhar o shield. Portanto. É um pequeno quality of life change na Diana. Mas sinceramente. Ela não está numa situação muito boa. E eu acho que isto não vai alterar assim muito. Na Elva. Não acredito que ela volta assim a ser jogada só por esta alteração. Fiddlesticks. Pequeno nerf. No W dele. Que é o Drain. Basicamente vai ser mais fácil que parar. Quebrar o Drain dele. O máximo range daquilo era 700 unidades. Passa a 650. Portanto. Ao nos afastarmos do Fiddlesticks. Mais rapidamente vamos quebrar o W. Pequeno nerf. Nada de mais. O Gnar. O Gnar tem sido nerfado quase todos os patches. O Gnar está bastante forte. Quis alterações. Basicamente. Quando ele sai de Mega Gnar para Mini Gnar. Ele tinha um tempo. Em que ficava cansado entre aspas. E não ganhava logo rage. Nos próximos segundos. Isso era de 13 segundos antes. E agora é de 15 segundos. Portanto. Vai demorar mais tempo até voltar a ganhar rage. Parece voltar a transformar em Mega Gnar. E também a duração do Mega Gnar. Passa de 19 segundos para 15. Que é um nerf bastante grande. Portanto. Portanto. Basicamente. A janela. Em que equipa que tem. Para. Para iniciar fights com o Mega Gnar. Vai ser bastante reduzida. E. Os Mega Gnar. Ou Mega Gnar. Vão ter que. Ter uma. Melhor noção. Quando devem entrar ou não. Agora. Portanto. Um nerfzinho. Um nerfzinho. Mais um nerfzinho no Gnar. Que provavelmente vai continuar a ser jogado. Mas. Mais difícil. Mais difícil de ser jogado. Principalmente. Nas team fights. Não me deu problema. O Gragas. O que é que temos aqui de alteração. Basicamente. Vão só. Um pequeno buff. Um pouco mais de. De. No. No key dele. Vão aumentar em 10%. O base slow. E. Se ele deixar o. O. Barril dele durante mais tempo. Ele não só faz mais damage. Mas faz mais slow também. Portanto. O máximo slow também aumentado. Chega aqui ao máximo de 90%. Mas isto. Sinceramente. Não vai trazer o Gragas. O Gragas ao jogo outra vez. Ele precisa de mais. Mais buffs. Na melhor opinião. Mas pronto. É uma pequena. Quality of life change. Caçadin. Caçadin é o mid laner. Que neste momento. Está. Bastante forte mesmo. Tem uma landing phase. De certa maneira. Até segura. Porque ele compra sempre. Cristaline Flastic. Mais 3 pots. É difícil. Apesar do suposto. Fraco early game dele. E. Pós nível 6. É o Caçadin todos conhecemos. Com um monte de mobilidade. E é um terror em solo Q. Então eles aqui. No fundo. Vão só reduzir. Em 10. O damage no Q. Para. Para. Terá um pouco. Que pressão na lane. Ele não conseguir. Dar tanto RS. Pelo menos. Pré nível 6. Mas pronto. Nada de mais. Pequeno nerf. No Q. Aceitável. A Catarina. A Catarina é um. Outro champion. Tal como a Ari. Que eles disseram que. Iam dar. Compensações. Pela. 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 Pela remoção. O que eles fazem este patch nela. É. É. O attack frame. Que é um pouco mais rápido. Basicamente. A animação do ataque dela. É mais rápida. Que ajuda a farmar. Isto não quer dizer que ela ataque mais rapidamente. Simplesmente a animação. É mais rápida. A animação inicial do ataque é mais rápida. Isto é só. Para ajudar a farmar ao inicio. Direi eu. Para ajudar. Mas nada de mais. Catarina vai se manter igual neste patch. O Kanan. Ou a Kanan. Que alguém diga que é feminina. É que vai assistir aqui. Um. Um buff. Interessantíssimo. O Kanan. Já se inviste um pouco. A ser jogado na LCS. Nestas últimas semanas. De vez em quando aparece. E este. Para ajudar. É basicamente. Um buff no W. Para quem sabe. O W pode ser usado. Em todos os targets. Têm a marca. Mark of the storm. Mark of the storm. Pode ser. Pode ficar no target. Através de um Q. Se acertar um Q no target. Se mandares um auto attack. Buffed. Com o W. Ou então. Através de um ulti. Este buff. É basicamente. Mal tu ativas o ulti. Nem tens que esperar. Que ele. Atinja. Os champions. Que lhes punha. Com a marca. Com a marca of the storm. Mal. Os champions inimigos. Estão dentro do ulti. Ou até. Minions diria eu. Pois. All enemies. Portanto. Minions também. Mal relativo ao ulti. Pode instantaneamente. Utilizar o W. Aqui a vantagem. É que ele. Numa iniciação. Numa teamfight. Consegue. Fazer stun. Muito mais rapidamente. Porque ele precisa de 3. 3 charges. Da marca of the storm. Para fazer o stun. Assim mal entra na fight. Usa o W. Instantaneamente. Facilmente. O ulti. É usado. 2 vezes. Num champion. Portanto. Vai melhorar a iniciação. Do cairn. Principalmente. Nas fight. Em relação ao ulti. Ele tinha um bug. Em que o ulti. Atacava um champion. 2 vezes. A cada 0.25. Quando supostamente era só 0.5. Portanto. Era rápido demais. Mas. Isto não é nada demais. Acho que aqui está mesmo o buff. O buff. É capaz de sentável. Talvez. Comece a ver um pouco mais de cannon agora. Talvez. Vamos ver. A Nidalee. A Nidalee. Recebeu no ultimo patch. Aquele buff para a jungle. E ficou bastante forte mesmo. Ela já estava a ser jogada na mid lane. Bastante. E agora passou para a jungle. Eles têm aqui este bug fixe. Mas este bug fixe. Na verdade é um grande nerf. E para quem não sabe. A Nidalee realmente sabe muito bug. Eu por acaso não a percebi ontem. Mas estava com um bug gigantesco. Eles vão aspectos atrás. Introduziram uma coisa. Que era. Cada vez que ela testava uma spear. Num champion. E ganhava passiva. O on the hunt. Ela automaticamente. Tinha o cooldown do ulti. Posto a 0. Poder logo ir para kugar form. E iniciar. Foi um quality of life buff. Que ela recebeu. Só que. Com esse buff. Eles. Cometeram um erro no código. Porque não só reduziu o cooldown do ulti para 0. Em human form. Para ela se poder transformar para kugar. Mas. Também reduziu o cooldown. De todas as habilidades em kugar form. O que isto quer dizer. Digamos que. Imaginem que ela. Está em kugar form. Vai para cima de alguém. Com o W. Manda um E. Manda um Q. Vai para human form. O Q e o W de kugar form. Supostamente estão em cooldown. Tem um cooldown de 5 segundos. Ela ia para human form. Mandava uma spear no champion. Transformava-se logo outra vez. Porque quando acerta a spear. Remove o cooldown do Q. Retira o cooldown. Passa. Passa a 0. Outra vez para kugar form. Já tinha outra vez. As habilidades todas as plantas a usar. Portanto. Consegui fazer duas rotações completas. Das habilidades. Em menos de 2 segundos. Se fosse preciso. Que era bastante forte. E com este ultimo patch. Em que os monstras da jungle. Também. Também ficam com esta passiva dela. E que as habilidades. Em qualquer forma. Ficam melhoradas. Ela também conseguia fazer isto. Portanto. Tinha um. Um clear speed na jungle. Ridículo. E é por isso que ela estava tão forte. Isto é um bug fixo. Mas na verdade. É um grande nerf. Na Nidale. O que faz sentido. Porque isto não podia ser assim. E depois. Falam aqui da passiva dela. Porque vocês já repararam. Quando ela acerta com uma spear. Ou com uma trap. No monster jungle. Ele fica. Preso. Entre aspas. Durante 2 segundos. O pessoal não sabia. Se isso era um bug ou não. Mas eles. Esqueceram. Se foi. Da visar no patch passado. Em que é mesmo. Suposto. Os monstros. Ficarem. Parados. Durante cerca de 2 segundos. Eles justificaram isto. Pela razão. Que. Caso acertasse uma spear. Do fog of warp. Portanto. Não estás a ver o monstro. Depois ias mandar o salto. Mas ele já não estava lá. Porque se tinha mexido. Já não mandavas o salto maior. Já não chegavas a ele. Então. Para garantir que certas a spear. Conseguem ir para cima do monstro. Vocês introduziram esta mecânica. Dos 2 segundos. Que os monstros ficam parados. Os monstros. Doors. Twisted Fate. Mini buff. No Twisted Fate. O E dele. Cada auto attack. Num monstro. Num minion. Ou no champion. Ele vai ganhando destaque. Do E. À quarta. Se não me engano. Faz mais damage. O próximo auto attack. E basicamente vão-lhe deixar, vão-lhe permitir a autoridade de feitos de atacar o deck atacando torres também. Pequeno buff, mas não vai mudar assim nada nele. No ulti vão também pôr o tal ping que a Rek'Sa já tem. A Rek'Sa quando manda ulti automaticamente mete um ping no sítio onde vai aparecer. E agora com o ulti do TF também o vão fazer. O Varus, simple buff no ulti. O ulti do Varus é provavelmente um dos mais difíceis de acertar. Ele agora já não é muito jogado, mas nos seus tempos tem queda jogado mesmo na LCS. Vias muitos ultis do Varus a falhar. Ele vai ficar mais denso, portanto vai ser mais fácil acertar. Vai ficar mais gordo lá em 20 unidades e mais fácil acertar a ulti dele. Pequeno buff, mas acho que não traz o Varus à meta ainda. A Zira. A Zira simplesmente vai mostrar o range das plantas tanto no Q como no E. Até agora não sabia bem quando é que estávamos em ataque range das plantas. E a partir de agora vamos saber. Mas não altera grande coisa na Zira. Spell Shields. Havia um bug com o Spell Shields tanto do Nocturne como da Sivir. Até penso que também com o Benchies Vale por as vezes. O que acontecia era que, por exemplo, a Sivir ativava o Shield. Usasse um Spell nela e logo a seguir um auto-attack. Ela não só negava o Spell, como é suposto, mas também negava o damage do auto-attack. Ela acabava por ganhar muito mais tankiness e ficar muito mais forte só por este bug. Portanto, Nocturne Sivir e própria Benchies vão... Já não ter este bug, mas só bloqueiam o Spell. Toda a damage que vem a seguir não é bloqueada. Faz sentido, como é óbvio. Já era um bug. Texture Rebalance não interessa muito. São os próximos champions que vão ficar mais bonitos. Isto é outra alteração interessantíssima. Que é no Blue Trinket. Tem sido o trinket menos utilizado até agora. Mas eu creio que agora seja mais utilizado. Portanto, a alteração é... Ganha-se na mesma visão de uma área durante uns quantos segundos. Mas... Também... Coloca um Ward... Que dura... 60 segundos. Eles estão aqui... Penso que é um Visible Farsight Ward. Portanto, eu penso que este Ward não fica invisível. Exatamente. Portanto, no fundo é como se fosse uma Pink Ward. Mas... Ward normal. Que só tem um hit point. Ou seja, basta o inimigo fazer um auto-attack e ele morre. Ele desaparece. Vai à vida. Mas é interessante. Porque pode-se colocar estrategicamente como... Uma Farsight Orb tem muito range. Pode-se colocar estrategicamente na jungle inimiga. E até eles descobrirem o Ward. Tem-se visão dessa área. Portanto, isto é uma... Introdução. Uma mecânica nova e interessante. É também de... Referir que este Ward não pode ser target pelos allies. Ou seja, não podes fazer... Não podes fazer o jump da Catarina. Do Lee Sin. Nem do Jax para cima do Ward. E mais importante. Não se pode mandar teleporte. Porque isso aí sim. Seria muito OP. Meter um Ward na base inimiga através disto. Estavas longíssimo. E depois fazias backdoor com ATP. Isso era demasiado forte. Mas eles como isto querem permitir. É... Ganhar a visão de uma área. E se os inimigos não estiverem lá. Basicamente mantens essa visão durante 60 segundos. Até eles irem limpar o Ward. É uma coisa interessante. E acredito que este Blue Trinket comece a ser... Utilizado mais vezes. O Trinket Amarelo. A Evolução. Também recebeu um Buff. No fundo é uma Mini Sight Stone agora. Porque guarda até 2 Charges. Portanto podes ter até 2 Wards no bolso. Quando eu evolizo o Trinket Amarelo. E utilizá-los ao mesmo tempo. No fundo é uma Mini Sight Stone. Que qualquer Champion pode agora ter sem pagar. Até tenho que pagar a evolução. Mas nada mais. É uma evolução interessante. Portanto. Eu acredito que por exemplo. Top Laners. Comecem. Já estavam a usar mais. Os Top Laners. A evolução do Trinket Amarelo. E agora. Ainda mais. Acho que. Na Jungle. No suporte. O suporte obviamente já tem Sight Stone. Mas na Jungle. E na Midlane. É importante manter na mesma. O Red Trinket. Mal se vai. Backup pela primeira vez à base. Mas acredito que os Top Laners. Comecem a usar mais isto. Para ganhar mais visão no mapa. A Spectra Skull. Vai receber um Buff. Tem-se visto. Muitos Double AP Compos. Neste momento. De pouco. Principalmente. Com Lissandra. Na Top Laner. E vão dar aqui um Buff. Portanto. Cada vez que. A passiva da Sight Stone Skull. É cada vez que. Levas um. Ataque do inimigo. De um Champion inimigo. Ganhas. Ganhavas. 100% de base health regen. Durante uns. Uns segundos. Não sei quantos é que são. Mas eram uns segundos. E vão aumentar de 100% para 150%. No fundo vais recuperar mais vida. Após teres levado damage no Champion. Portanto. Buffcito. Nuita. Paranacher. Nada de mais aqui. Os Inibitors. Havia este bug. Que era bastante chato. Para quem não sabe. Os Mages. Se tiverem. Se tiverem AP. Que equivale a mais de 40%. Do que o bonus attack damage. Os auto attacks dos Mages. Fazem. Fazem AP damage. Às torres. E aos Inibitors. Porque senão. Late game. Imagina um jogo de 50 minutos. Estavam Mages. Com 52 attack damage. A mandar spells para uma torre. Ou para um Inib. Nunca mais destruiu aquilo. Então havia. Esta mecânica. Está desde sempre no jogo. Só que no patch passado. Havia um bug. Em que nos Inibitors. Nas torres. Não. Mas nos Inibitors. Este bonus. Não estava a ser. Utilizado. Pelos Mages. Ou seja. Estava a ser contabilizado. O seu attack damage. E não o seu ability power. Caso tivesse mais de 40% do seu attack damage. Que era um bocado frustrante. E portanto. Estão a dar este bug fix. E já funciona outra vez. O Ignite. Já não é possível ir back. Quando estás com o Ignite. Não sei porque é que era possível antes. Porque supostamente. Quando se leva damage. Não se consegue fazer recall. Portanto. Agora neste momento. Temos que esperar que o Ignite. Acaba a duração toda. Para fazer recall. Camera changes. Não interessa muito. Featured game modes. Nemesis. Draft. É o próximo game mode. Que não vem já. Já. Mal o patch. 5.3 sai. Mas. Mais tarde vem. Deve ter pagado aqui. Uma semaninha. Digo eu. E. Temos aqui. As próximas skins. Sweetheart Annie. Artsy Carvarus. Warden Severe. Warden Nautilus. Marauder Ash. E Marauder Warwick. E pronto. Deste patch. É tudo. Não houve assim. Grandes. Grandes alterações. Mas. Diria que até. A maior atração foi. No Azir. Provavelmente. Foi o maior nerf. E na Arya. A Arya também. Reduziu um pouco. O poder dela. Mas penso que no geral. Não vai. Não vai mudar assim. Muita meta. Não há nenhum champion. Que caia assim. Brutalmente. Não há nenhum champion. Que suba assim. De repente. Tal como a Arya. Apareceu no último patch. E pronto. É tudo pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Se gostaram. Deixem um likezinho. Que eu agradeço bastante. No vídeo. E já agora. Façam também um subzinho. No meu canal. Que eu agradeço bastante. E pronto. Estamos voltando. No próximo patch.